Fala molecada, Sagat na área, mais um vídeo aqui no canal e mais um G.I. Joe da linha Classified Series, né? Gente, ao lado das figuras Motu, ou os bonequinhos do He-Man, eu diria que a linha dos G.I. Joe Classified é a segunda linha que me desperta mais boas recordações da infância, principalmente porque eu só compro figuras que eu tive de infância ou que eu tive vontade de ter e, por questão de grana, meus pais não puderam me dar. Então, sempre que eu abro uma figura, eu volto, né? Naquela época, aquele longínquo anos 80, né? Então, é uma satisfação muito grande de ver esses bonequinhos em mãos, ver como, né? Aquele bonequinho que a gente tinha de infância se transformou e chegou numa versão tão bacana quanto essa. Então, são minhas nostálgicas pra mim e dificilmente eu vou dar pontos, vou ficar caçando ponto negativo nessas figuras justamente pela nostalgia, né? Eu não sou um cara parcial, principalmente em figuras, né? Eu sou muito imparcial até e vai muito do que desperta em minhas figuras. Então, eu não vou ficar caçando ponto negativo, vou simplesmente mostrar a figura, a não ser que tenha alguma coisa muito escrota, né? Mas, pelo que pouco que eu vi aí, não é o caso desse cara, tá? Primeira coisa, a caixinha, aquela caixinha fechada, né? Já vi que vão voltar com algumas figuras na caixa aberta, provavelmente não agradou muito esse esquema de caixinha fechada ecológica, né? Então, tá ali o Low Light, o nosso querido Franco Atirador Noturno, né? Eu nem sabia que chamava Low Light quando era moleque, que pra mim era Franco Atirador Noturno e até hoje é o Franco Atirador Noturno, tá? E, porra, eu achava legal pro caralho, no dia de hoje era foda, era legal e os bonequinhos sofria pra cacete na minha mão, puta merda. Mas tá aqui a caixinha, padrão fechado, né? Senão não vê a figura, tá ele ali escondido na selva, os acessórios, como é que esse cara, lateral, parte de trás da caixinha, tá ele ali, os acessórios, né? Também. E a outra lateral da caixinha. Vamos abrir ela. Tá? Aqui, ó, nesse caixãozinho, vinha a figura, o corninho de sagate já tirou. E aqui nessa caixinha, né, nesse baú, vinha os acessórios dele. Também já tirei, não tem mais nada, né, como vocês podem ver, tá? Uma coisa que eu sempre falo, que eu acho bacana nessa linha, você consegue deixar a figura com todos os acessórios nela, né? Até a mochila dá pra você encaixar aqui, atrás da mochila da arma, se você quiser, da... Onde tá guardada a arma dele. Então, você consegue, realmente, carregá-lo, né, com todos os acessórios. Eu vou tirar tudo, que eu já deixei ele montadinho, pra vocês verem. E ele me trouxe uma lembrança muito boa. Que é o quê? Eu fui colocar a arminha dele, o dedo já ficou esbranquiçado, parecia que queria quebrar. Não sei se vocês vão conseguir ver. Dá pra ver aí? Ó, então quem é das antigas sabe o que acontecia, né, do dedinho deles quebrar. Esse aqui só ficou branco, acho que eu abri e forcei demais, mas não chegou a quebrar, tá? Então, vamos lá. Puta, é mais uma lembrança, né, não tão boa, mas era. O que ele vem? Com a mochila, muito bacana, bem feitíssima, né? O óculos, característico da figura, ele já vinha esculpido, né, na figura antiga. Não era uma peça, a parte da figura, ele já vinha da própria figura. Uma faquinha. Metralhadora. Um rádio comunicador. Acho que é um rádio, né? Não parece, pelo menos. Telefone, alguma coisa assim. E a maleta. A gente fica a sniper do bichinho. Olha que bonita, cara. E ela abre, né, óbvio. E ali você encontra a arma. O pezinho pra você apoiar ela no chão. A mira. E a ponteira dela ali. E óbvio que sai, né? Não é enfeite, não é esculpido na mala. Todas as peças saem pra você montar a arma. Olha que legal, cara. Aí você fecha a bolsinha de novo, tá? Esses são os acessórios. Como eu disse, todos esses acessórios você pode pôr na figura. Que eu vou até mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Articulações. Cara, tem tudo de bacana que a Hasbro desenvolveu até hoje. Que é o quê? Pontos escondidos de articulação. Então não aparece aqueles pinos, né? Nem no cotovelo, nem na perna. Articulações duplas. Joelho, cotovelo. E tem articulação borboleta, né? Como os trouxas gostam de chamar. Então tá aqui, articulação butterfly, né? Vou mostrar pra vocês. Olha bem pra baixo. Bem pra cima. Ele tem articulação entre peito e cabeça. Sobe muito bem os braços. Giro. Deltóide corpo. Bíceps deltóide. Articulação dupla, né? Como eu disse, no cotovelo. Extensão, flexão. Giro de mão. Ó. Essa mão aqui, extensão, flexão. E essa mão aqui, jogo lateral por conta da arma. Extensão, flexão aqui embaixo do peitoral, né? Da coluna. Giro de cintura. Muito bem as pernas. Abre bem. Tem aquele jogo pra baixo, pra cima. Pra você poder fazer isso aqui, ó. E pra trás aí, bem também. Muito bacana, né? Muito bom. Articulação dupla. Joelho. Muito boa. Extensão, flexão. Jogo lateral do pé. E giro aqui na bota. Cara. Caras. Minas, né? Se tiver uma doida assistindo aí também. É uma figura muito legal. A pintura tá excelente. O rosto bem pintado. Tronco, né? As poucas pinturas tem no corpo tão bem feitas. A parte vermelha aqui. Uma fivela. Granada. Parte de trás. Parte cinza. Cara, tá muito bem. O rosto tá muito legal. Tá bem feito. Mas eu, sinceramente, vou deixar o meu com óculos. Que me remete mais ainda à figura antiga, né? E cara, que baita representação. Se vocês pegarem aí a imagem, né? Da figura antiga. Você vê que é esse cara. Exatamente. A roupa, os detalhes da roupa estão nos mesmos lugares. Inclusive a granada. Essa parte vermelha. Porra, feito pros padrões de hoje, né? Com as tecnologias que nós temos hoje. Então, quem gostava desse boneco de infância e tiver condições, pode pegar. Que vai ser uma baita lembrança aí da infância, né? Escala. Meu. É a escala já conhecida, né? Já hidrou. E a mesma dos margolês, gente. Seis polegadas, mais ou menos, ali. Tem aí, ó. Seus dezesseis centímetros. Vou colocar até uma figura que eu tenho aqui. Por acaso, moscando aqui na minha mesa. Só pra vocês verem como que fica aí, ó. Homem de ferro. Extremes. Um pouquinho mais alto, que faz sentido, visto que é um cara numa armadura, né? Então, tá ali eles lado a lado. É isso, molecadinha. Você viu que reviewzinho rápido? Deu nem dez minutos. Foi diretaço. Deu pra vocês conhecerem minha figura. Cara, espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito maneiro. Como eu disse, ó. Remete demais. Na minha figurinha antiga. Achei bem bacana. Na pintura do rosto, é excelente. O tronco, o corpo. Eu falei que, né? Que eu sou bem imparcial, mas, cara. Nesse cara, eu não consegui achar muitos defeitos, não. Nem, pra falar a verdade, eu nem achei defeito nele. Pra mim, tá como deveria ser mesmo. Já tá uma figura bem... Bem legal. Bem bacana, ó. Velhinha. Mais um mosquetão aqui, pintado. Então, tá uma figurinha bem legal, sim. E, porra, colecionadores de idiota. Com certeza tem que ter esse cara na coleção. Não tem como. Os que foram lançados aqui pela estrela, né? E eu gostei demais. E valeu a dica. É um camarada meu, o Leo. Camarada não, né? Irmão mesmo. Que me indicou. Num precinho fabuloso aí. Então, valeu, Leo, pela indicação. É isso aí. Agora sim, fico por aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Um corno... Quem não for inscrito é corno. Então, se inscrevam no canal. Fui.